O Brasil registrou 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados. E para controlar o surto da doença, o Ministério da Saúde informou que neste ano vai realizar a campanha de vacinação em duas fases. Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai ocorrer em duas etapas. De 7 a 25 de outubro, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, e de 18 a 30 de novembro, para jovens de 20 a 29 anos. O dia D, dia de mobilização nacional, acontece nos dias 19 de outubro e 30 de novembro. Transmitido pela saliva, tosse ou espirro, o sarampo é uma doença viral extremamente contagiosa e que avança de forma rápida. Uma única pessoa com o vírus pode contaminar outras 18. Crianças, adultos jovens e pacientes com o sistema imunológico enfraquecido por alguma outra doença estão mais suscetíveis. A vacina é a única maneira de evitar o sarampo, que pode causar sequelas e até a morte. Nos últimos 90 dias, mais de 4.500 casos de sarampo foram confirmados no Brasil. São Paulo concentra o maior registro da doença, seguido do Rio de Janeiro e de Pernambuco. A vacina é uma das estratégias, não é a única. Nós temos investigação laboratorial, temos a investigação de campo, tem as ações de comunicação. Então é um conjunto de ações que são realizadas sistematicamente. O governo brasileiro quer recuperar o certificado de erradicação do sarampo. Para um país se considerar como livre do sarampo, ou seja, o sarampo está eliminado, o país tem que permanecer por 12 meses sem circulação do vírus sarampo.